Prestige de travessa sem fogo com apenas 4 ingredientes, vem aprender! Em um bolo acrescente o coco seco ralado sem açúcar e o leite condensado e misture isso tudo muito bem. E vai ficar uma pastinha deliciosa assim, aí é só arrumar ele e começar a fazer o ganache. Misture chocolate com creme de leite, leve ao micro-ondas e tá pronto o seu ganache maravilhoso. Aí é só jogar por cima, olha essa cena! Deixa ele bem lisinho e leve à geladeira até esse ganache endurecer. E já pode servir, olha a maravilha que fica isso! Essa receita é maravilhosa, rende muito e fica muito molhadinha, dá uma olhada nisso. Aproveita e já marca seu amigo aqui embaixo que vai fazer essa delícia pra você. Olha isso, deliciosa! Beijo!